Fale menos e ouça mais Em Provérbios 18, 21 diz A morte e a vida estão no poder da língua O que bem a utiliza, come do seu fruto Se você ouviu ou leu qualquer ensinamento sobre a língua Provavelmente passou por esse versículo várias vezes Já o mencionei em várias mensagens Mas ele é tão vital que vale a pena revê-lo Pense sobre ele por um momento A morte e a vida estão no poder da língua Temos alguma ideia do que isso significa? Significa que você e eu passamos pela vida com um poder incrível Como o fogo, a eletricidade ou até mesmo a energia nuclear Bem debaixo do nosso nariz Um poder que pode produzir vida ou morte Dependendo de como é usado Com esse poder temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal Um grande benefício ou um grande malefício Podemos usá-lo para criar morte e destruição Ou para criar vida e saúde Nós podemos falar de doença, enfermidade, dissensão e desastre Ou de saúde, harmonia, exortação e edificação A escolha é nossa No livro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 e 8 diz Observe que a segunda parte de Provérbios 18, 21 Diz que comeremos do fruto de nossa língua Isso lembra o princípio espiritual de que colhemos aquilo que plantamos Se semearmos para a carne Da carne ceifaremos ruína, decadência e destruição Mas ao semearmos para o espírito Do espírito ceifaremos vida, saúde e abundância Sabia que você tem o poder de fazer alguma coisa pelo seu futuro? Esse poder está bem debaixo do seu nariz Existe um livrinho que fala sobre como Deus está procurando por águias que voem alto Homens e mulheres íntegros que tomarão posição Manterão suas palavras, honrarão seus compromissos e viverão em santidade Neste livro diz É terrivelmente difícil ser uma águia Que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus Às vezes é difícil manter o controle da língua Ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor Quando ao redor todos preferem ceder à murmuração Às queixas e a todo tipo de negativismo Você está usando a sua língua para exortar e edificar Ou para desencorajar e destruir Você a usa para edificar a si mesmo e aos outros Ou para destruir Você tem ideia do quanto as palavras de sua boca são importantes? Se existe uma área na qual precisamos exercer disciplina e domínio próprio É na escolha de nossas palavras Outro ponto importante Existem pessoas que falam demais O que dizem por vezes não é ruim É só tagarelice Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz que se falarmos demais Vamos ter problemas Quando você fala demais Poderá se sentir desconfortável e perder a sua paz Não por falar alguma coisa má Mas simplesmente porque você precisa ficar quieto e ouvir Ore comigo assim Senhor Peço sua intervenção nesse dia Me ajude, Senhor, a controlar a minha língua As palavras que saem da minha boca podem trazer vida ou morte Por vezes falo o que não devia E por outras falo demais Peço sua ajuda, Senhor, através do seu Santo Espírito Para que eu exerça o autocontrole sobre as palavras Que ele me avise instantaneamente Quando eu estiver falando demais Ou quando as palavras não sejam para edificação Assim eu te peço, Senhor Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Não vale a pena? No livro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14 diz Se desviares o pé De profanar o sábado E de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia Se chamares ao sábado Deleitoso e santo dia do Senhor Digno de honra E o honrares Não seguindo os teus caminhos Não pretendendo fazer a tua própria vontade Nem falando palavras vãs Então te deleitarás no Senhor E te farei cavalgar Faça Não busque o seu próprio prazer Mas busque em primeiro lugar A minha vontade Não fale suas próprias palavras vãs Mas fale minhas palavras poderosas Porque elas não voltarão vazias Sem produzir nenhum efeito Se realmente queremos as bênçãos do Senhor Não podemos continuar dizendo o que queremos A qualquer hora que quisermos Temos de usar palavras para bem dizer a Deus Aos outros e a nós mesmos Temos de levar as bênçãos de Deus A nossa igreja A nossa casa Ao nosso trabalho A nossa sociedade Precisamos tanto pregar as pessoas Quanto viver dignamente diante delas Não devemos exalar mau cheiro Para exalar um aroma suave e agradável aos outros e a Deus Conforme diz em 2 Coríntios 2, de 14 a 15 O Senhor diz para você agora Não cheire mal Exale o bom perfume Exale o fruto do Espírito Que é a bondade Benignidade Amor Alegria Paz E todos os outros frutos Enquanto vivemos Há um aroma que exala de nós Embora não sintamos o cheiro O Senhor sente Ele tem um olfato muito sensível Nossas orações Não devem exalar mau cheiro As narinas do Senhor Por causa das palavras que pronunciamos Fora do nosso momento de oração A Bíblia diz que Deus conhece Cada palavra Que ainda não foi pronunciada por nossos lábios Conforme o Salmo 139, 4 que diz Ainda a palavra que não chegou à língua E tu, Senhor, já a conheces toda Ele sabe não somente o que dissemos ontem E o que estamos dizendo hoje Mas também o que vamos dizer amanhã Até mesmo o que estamos pensando É por isso que nossas orações precisam ser Como a do salmista No Salmo 19, 14 que diz As palavras dos meus lábios E o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença, Senhor Rocha minha e Redentor meu Ore comigo assim Meu Deus, querido e amado Entro na sua santa presença neste momento Escolho o meu Pai amado Desfrutar das suas bênçãos em minha vida Para isso rasgo minhas escolhas Para fazer a sua vontade Abro mão dos meus prazeres E abandono as palavras vãs Que saem da minha boca Quero exalar bom cheiro as suas narinas Quero exalar os frutos do Espírito Santo A benignidade, a bondade, o amor A alegria, a paz, a fidelidade A paciência, a mansidão, o domínio próprio O Senhor me conhece profundamente Te amo, meu Senhor Que as palavras que saírem dos meus lábios E o meditar do meu coração Sejam agradáveis na tua presença, Senhor Rocha minha e Redentor meu Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Encha-se de Deus e dê frutos Do livro de Salmos 71, 8 diz Minha boca se encherá do teu louvor E da tua honra durante todo o dia Encher-se de Deus deve ser o nosso foco Considere o que está escrito em Efésios 3, 19 Que diz Que vocês possam ser um corpo totalmente cheio E transbordantes do próprio Deus Imagine como será o seu dia Se o seu corpo estiver totalmente cheio de Deus Você será um vaso Carregando a presença de Deus Onde quer que vá Isso afetará seus pensamentos Suas emoções e atitudes Estar cheio da divina presença de Deus Transformará o que você diz Transformará o seu lazer Bem como as companhias que você escolher Quando nascemos de novo Jesus vem viver em nós como uma semente Cuidar dessa semente Da nova vida Regando-a com a palavra Alimentando-a Arrancando toda a erva daninha Do pecado em nossa vida Faz a semente da presença dele Se tornar cada vez maior Até preencher todo o nosso ser Quando você encher-se de Deus Os frutos serão produzidos naturalmente Em João 15, 16 diz Não fostes vós que escolhestes a mim Pelo contrário Eu vos escolhi a vós outros E vos designei para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quando pedir Diz ao meu Pai em meu nome Ele vou-lo conceda A Bíblia diz que somos abençoados Se nossa confiança está no Senhor Seremos como árvores plantadas Junto às águas Que continuam a dar frutos Segundo Jeremias 17, 7 e 8 Admito que algumas vezes No final do dia Podemos sentir que nosso fruto Foi arrancado Mas Deus nos restaurará Se permanecermos nele Se colocarmos nossa confiança em Deus E encher-nos da sua santa presença Daremos todos os tipos de fruto E teremos novos frutos Para compartilhar com outros Toda manhã Ore comigo assim Senhor Tenho buscado a Ti Com todas as minhas forças Quero ser uma pessoa Repleto da sua presença Cheio de compaixão e misericórdia Enche-me do Teu Espírito, Pai Para que eu seja usado por Ti Levando o Seu amor A todos que cruzarem o meu caminho Minha confiança é depositada em Ti Todos os dias Me use, Senhor De acordo com a Sua santa vontade Para que frutos sejam gerados Através da minha vida Para honrar E glorificar o Seu santo nome somente Assim Eu te peço Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Complete a obra No livro de João Capítulo 4 Versículo 34 Diz Disse-lhe Jesus A minha comida Consiste em fazer a vontade Daquele que me enviou E realizar A sua obra Creio que o Senhor Quer que terminemos Qualquer coisa Que Ele nos chama Para fazer Mesmo quando isso Requer paciência Perseverança E trabalho Ardo Deus quer que Criemos raízes E aprendamos A perseverar Até que o fruto Da sua promessa Seja manifesto Deseje permanecer Pacientemente Até ver o plano de Deus Se cumprir em sua vida Se Deus Lhe der uma visão De algo Que Ele quer Que você realize Mantenha-se fazendo O que Ele lhe mostrou Mesmo quando a empolgação Para o trabalho Se acabar E os arrepios Se forem Se você não teve Nenhuma visão Peça a Deus Que lhe mostre Algo Que você precisa fazer E então Permaneça fazendo Esse trabalho Até que seja Finalizado Para isso Você precisa Que ser Diligente No livro de Hebreus Capítulo 6 Versículo 11 Diz Desejamos Porém Que continue Cada um De vós Mostrando Até o fim A mesma diligência Para a plena Certeza Da esperança Ainda Em Provérbios 22 29 Diz Viste um homem Diligente Na sua obra Perante reis Será posto Não será posto Perante Os de baixa sorte Isso tudo Quer dizer Que um homem Diligente Vive pelo princípio Do apenas Façam Ele é daqueles Que faz 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 E então Faz um pouco mais Até que aquilo Que pretendeu Realizar Seja concluído Nunca Desista De nada Que Deus Lhe disse Para crer Nunca Desista De fazer Aquilo Que ele Claramente Lhe mostrou Para fazer Sua diligência Será recompensada Com as bênçãos De Deus Ore comigo Assim Me coloco Na sua Santa presença Senhor Meu Pai Amado Existem sonhos Que foram plantados Em meu coração Por ti Confesso Que me empolguei Com todos Esses projetos Que fazem parte Do seu plano Para a minha vida No caminho Confesso Que desanimei E não estou Dando continuidade Com a mesma Empolgação Do início Mas Senhor Eu peço A ti Hoje Que renove As minhas forças Que a diligência Seja minha condutora Para que eu conclua Todos os projetos Vindos de ti Sei que todos eles Me levarão Ao plano perfeito De Deus Para a minha vida Eu creio Senhor E não vou Desistir Continuarei Fazendo tudo Aquilo Que o Senhor Me mostrou Claramente Para fazer Assim eu oro Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém A semente Foi plantada No livro de Gálatas Capítulo 3 Versículo 16 Diz Ora As promessas Foram feitas A Abraão E ao seu descendente Não diz E aos descendentes Como se falando De muitos Porém de um só E ao teu descendente Que é Cristo A Bíblia se refere A Jesus Cristo Como a semente Gosto disso Porque significa Que se tiver uma semente Vou ter uma colheita Jesus é a semente De tudo de bom Que Deus deseja Para nós A semente É plantada Por Deus Mas deve ser Cultivada Nutrida Aguada E cuidada O solo No qual ela é plantada Deve ser arado E sem ervas daninhas Nosso coração E nossa vida São o solo Tudo que precisa Ser mudado E removido Não é feito De uma só vez Há um trabalho A ser feito E somente O Espírito Santo Sabe Quando E como Enquanto O Espírito Santo Trabalha Certos aspectos Da nossa vida Temos de Submeter a ele Nossa vontade O que significa Submeter A carne A liderança Do Espírito Se cada um Se cada um pudesse Se lembrar Do início De sua caminhada Com Deus E fizesse Um inventário De todas as coisas Que o Espírito Santo Mudou Desde então Ficaria Maravilhado Em reconhecer Quão diferente Está agora Comparado Ao que era Quando começou Tente se lembrar Do que Deus Já fez Em sua vida Nas mudanças Que ele Pode ter realizado Com relação A sua independência Ou quem sabe Com suas motivações Ou com suas atitudes Ou com as músicas E programas Que você assiste Hoje em dia Quem sabe Você pode ter mudado A sua maneira De se vestir Como mudaram Seus pensamentos E as palavras Que saem Da sua boca Depois que você Conheceu Jesus Se fizer um exame De consciência Profundo Ficará surpreso Com a quantidade De pensamentos Que já aconteceram Em sua vida Tire o dia de hoje Para refletir Sobre isso Através da semente Que foi plantada Em seu coração Muitas mudanças Já ocorreram E ainda O melhor Ainda está por vir Deus é maravilhoso E tem os sonhos Mais lindos E perfeitos Do que aqueles Que podemos Ousar imaginar Persevere E agradeça Continuamente A semente Foi plantada Ore comigo assim Senhor amado Na sua palavra Diz que Jesus Foi a semente Que foi plantada Em meu coração Se fizer uma análise Profunda De consciência Recebi Muitas bênçãos E livramentos Até o dia de hoje Confesso Senhor Que por vezes Deixo A desejar Em cuidar Devidamente Da semente Peço No dia de hoje A ajuda Do Espírito Santo De Deus Que trabalhe Em meu coração Fazendo com que Essa semente Se transforme Numa árvore Frondosa Que dê frutos Para sua honra E glória Obrigado Senhor Até aqui Por ter sido Tão fiel E me amar Profundamente Sem ao menos Eu merecer E sei meu Deus Que ainda Nem começou E o melhor Ainda está por vir Assim eu oro Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Se você gostou Desta mensagem Compartilhe Para edificar Mais vidas Caso queira Adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições Que me ajudaram A vencer o deserto O link está Na descrição Desse vídeo Aproveite A promoção Por tempo Limitado Te amo Em Cristo Jesus